O Peba saiu da quarentena e foi lá para o andar de cima, aliás o de baixo, é isso mesmo. Ele bateu a biela depois de dar de frente com o PM e tentar assaltá-lo. Essa história completa? Ah, eu quero ver aqui na tela. A equipe do DF Alerta está em Taguatinga, na CNF2, para falar de uma reação a assalto que levou um policial a balear um vagabundo aqui nesse local. O policial passava, quando foi abordado, o vagabundo acabou levando a pior. O policial está bem, a arma foi apreendida e os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Segundo as informações passadas pela polícia, o sargento, que é lotado no 8º Batalhão da Ceilândia, estava passando aqui na CNF2, foi abordado pelo elemento que anunciou o assalto. Empunhando arma de fogo, uma pistola 380, o bandido roubou alguns pertences do policial. Quando ele estava saindo, o policial sacou a arma, falou que era policial, e então o vagabundo fez menção de atirar contra o sargento. Nesse momento, ele deu cerca de três tiros no elemento, no ombro e no tórax. O bandido caiu imediatamente. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros até o hospital de Taguatinga, onde está internado em estado grave. Na mão dele, uma pistola 380 carregada, além dos objetos que haviam sido roubados do sargento. O indivíduo que foi socorrido foi identificado como Clebson Wellington Freire Soares. Ele segue internado em estado grave, é claro, após ser baleado ao tentar assaltar o policial. O policial está bem, se apresentou à delegacia 12ª DP, onde foi registrado a ocorrência. O vagabundo continua hospitalizado, correndo risco de partir dessa para outra, pelo menos não vai assaltar mais ninguém. Def alerta, a verdade na lata.